E aí É pelo Gromp, é primeiro confronto aqui, mais decisivo no jogo, a Red pressona, mas a PRG fica ligada, vem chegando, ninguém foi feito, revolta já tomou muito dauno, tem que sair com o flash Eu chego, eu dei TP, eu dei TP Eu tô aqui, eu tô aqui Lissandra, Lissandra, Lissandra Lissandra, Lissandra, Lissandra O Rauch tenta escapar, mas fica travado e aqui tá na mão do Revolta O time da PRG vem desenhando esse dive, lá vem o Rauch em cima do Lep ele usa o flash Cês cobro, cês cobro, cês cobro Renek, Renek, Renek Renek, Renek, tu morreu Matou um Kyumabe ult Boa boa boa, Lissandra Nice Dei, eu tenho ult, eu tenho ult, Titã Frente, eles tentaram parar o Invade do Revolta, agora tentaram esse dive lá no topo, mas nada tá funcionando. E olha Felipe, é jogado pro alto e eliminado! Terceiro, abate já na mão do Revolta. Tá tranquilo, tá vivo o Garo, tá de boa. Calma aí, Yump. Quem não tá de boa, o Yump. Tá afundado no cataclisma, ele tenta escapar no PPL do Raus, mas é abatido! Revolta garante mais uma. Lá, vem a PSG, pra mais um dive. Mas de novo, Revolta e Yoda, tão por aqui. Agora o Caminho Glacial tenta atirar o Raus, ele os ultimate, trava o Yoda, que toma muito dano, mas escapa. Do FLB, belo Dibri, rapaz. Mas no final das contas, o Yump garante esse abate. Revolta agora vai perseguindo o Yump. De mesmo assim, pega o Aralto com o ossimos e fica com a preocupação difícil. Só vai saindo, só vai saindo, só sai. Eu tenho os auses, tenho os auses aqui pra mim. Tenho os auses. A gente ganha esse aqui, acabou. Eu sei. Revolta mais. Pode ir. Não morre não. Guarda. Não sopa o chatão. Eu botei um Q, botei um Q, tá? Ele vai gastar essa forma, gente, velho. Vai de pé, Zilis! Se liga a Mita, se liga a Mita, se vocês puderem gostar. Por enquanto, eles tão fazendo, Colossus. É, mas o Revolta tá chegando aqui por trás. Cuidaram o flash. Não precisa queimar, não. Eu acho que você tem Tepa, Tepa, Tepa. O Yassu veio em mim. Tá, eu Tepei, eu Tepei atrás deles. Eu tô muito forte, eu sou o Revolta. Fight, fight, fight. Mulecim, mata o Lecim. Mato o Lecim. Me respeita, moleque! Mato o Renecim. Olha o Renecim, olha o Renecim. Ai, ai, Zeg. Leva o bot. Leva o bot. Tá, vai levar o bot. Eu vou mid, eu vou mid, eu vou mid. Torres e conseguindo objetivos e vantagens. Lepe. Falar em objetivos e vantagens, o time da Red vai pra cima da FNB. São três, quatro jogadores por ali. O FNB não tem outro caminho, senão a cova. Tem que encaixar tudo muito bem, certinho. House. A briga. Inclusive... Tá solo, tá solo. Lecim top, tem TP? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Nice. A gente tá chegando. Eles chegam primeiro, eles chegam primeiro, tá? Ah, eles chegaram aqui, galera. Tamo chegando. Tamo chegando, tamo chegando, revolta. Tamo chegando, revolta, tamo chegando. A gente mata. Morreu, 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 morreu. Sem ulti graga, sem ulti graga, sem ulti graga. Eu vou flechar, vou flechar a Revolta. Ok, vem pra 20, então. Eu tenho exaustos, vem pra mim, Revolta, vem pra mim. Me respeita, moleque! Faz baron, faz baron, faz baron, faz baron, faz baron. Boa, 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 vamos baron. Eu acho que isso é só o molepão. Tem o Lissim. O Yupp vem chegando. Um monte de gente chegando, na verdade. Vem chegando o Yupp, revolta a Shabula. Tem teleporte aqui do time da PSG. Olha o Renek, olha o Renek, olha o Renek, tu deu exaustos na Alessandra. Eu tô morto, eu tô morto, eu tô morto. Vem pra mim, vem pra mim. Do outro lado o Garo matou o Titã. Tem mais briga acontecendo no meio do Rio. Yupp abatido, Yotta pega esse aqui. Sem ulti o Yasu, sem ulti graga. Ele é sim, muito louco. Sem ulti graga, sem ulti graga, sem ulti graga. Dá pra encher ainda. O meu Q, o meu Q. Ó, eu vou ter combo, vou ter Q de novo, vou ter Q de novo. Ó, peguei o Yasu, o Yasu, o Yasu, o Yasu já era. Ele usa o flash pra jogar todo mundo pro alto. Vai perseguição agora em cima do Garo. Não tem torre por aí, então ele usa o seu flash. O time da Red vem com tudo pra derrubar o último Midor. Lep bateu no peito, chamou a PRG pra briga. A PRG não tem como fazer o combate. Eles vão assistindo mais uma vez o avanço da Matilha. Só ficam as torres do Nex. É só o Yasu. Eu vou puxar a Red. Eu tenho os ausos pra Alessandra, é desse lado? Alessandra, Alessandra. Olha a Liz, olha a Liz, olha a Liz. Mata a Liz, mata a Liz, vou dar slow nela. Mata a Alessandra. Eu tenho o Rio, eu tenho o Rio Titan, usei. Vem comigo. É o Renekto, eu mato o Renekto. Viu batendo com a sacola de ouro na cara do time da PRG e derrubando um a um. Já foram quatro jogadores. Morri. Não, não acredito. Eu ia para esse super. Ai, ai, não quero morrer não. Ah, eu fiz isso de boa. Mata o Gordão, mata o Gordão, mata o Shabu. Mata o Shabu. Mata ele, mata ele. Mata ele sim também, mata ele sim. Boa. Eu fiz isso de boa. Vitória do time da Red. Será que puxa uma sona? O TK já veio. Ah, venha só. O TK já veio. É o quê? TG.